Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Espanhol Plantas. Meu nome é Murilo Soares, sou engenheiro florestal especialista em plantas ornamentais e hoje nós vamos ensinar vocês a cultivar rosa em vaso. Bem rápido, prático e fácil. Olha só, vai dar pra ter uma rosa até na sacada do seu apartamento. Mas antes, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal da Espanhol Plantas. É muito importante para o canal a participação de vocês. Clica ali em se inscrever e eu vou mandar um buquê como esse aqui para cada novo inscrito. Opa, brincadeira, não tenho como, né? Mas sintam-se presenteados. É um grande carinho que vocês podem nos dar se inscrevendo aqui no canal, tá bom? Ó, vamos lá, vamos continuar agora a falar de rosas. Deixa eu colocar esse buquê. Aliás, você deve estar perguntando, nossa Murilo, que rosa linda! Essa aqui é a rosa spray. É uma rosa cultivada, principalmente como flor de corte. É uma rosa muito durável e ela produz muitos botões. Olha só que roseira linda, né? Rosa spray. Mas vamos lá, o foco hoje não é falar muito da rosa spray, não. O foco é ensinar vocês a cultivar rosa em vaso. Sabe aquela rosa que vocês compram, ó? Uma rosa bonita, florida, como essa. Ou como essa, né? Olha só. Aqui eu tenho uma mini rosa. E aqui eu tenho uma rosa arbustiva. Aliás, se vocês querem conhecer todos os tipos de rosa, nós temos vários vídeos aqui no canal onde eu fiz praticamente um documentário sobre roseiras. Lá eu mostro as rosas rasteiras, trepadeiras, rosa miniatura, rosa até abracadabra. Tem vários tipos de rosa lá aqui no canal, tá? Em vídeos antigos. Hoje a gente vai fazer um vídeo mais rápido de plantio de rosa. E aqui eu tenho esses dois tipos. A mini rosa e a rosa arbustiva. Uma híbrida de chá muito cultivada também como flor de corte, ó. Mas muito cultivada também no jardim como planta ornamental. Vocês adquirem ou ganham de presente uma roseira, né? Como essa, levam pra casa e com o passar do tempo, vamos fazer aqui o antes e depois, essa rosa aqui acaba ficando igual essa aqui, não é? Essa rosa aqui acaba ficando igual a essa aqui. Nossa, Murilo, realmente isso aconteceu comigo. Eu não tenho sorte com rosas. Aposto que muitas pessoas devem estar comentando isso. Gente, não tem muito mistério pra cultivar rosa, não. Eu já vou dar umas dicas aqui para vocês. Antes, deixa eu limpar aqui a bancada e vamos transformar isso aqui novamente em isso aqui. Vamos, deixa eu só colocar elas aqui de lado. Opa! Ah, vocês devem estar reparando aqui na mesa. Hoje eu não queria muito focar em tipos de rosa, mas eu preciso aproveitar essa oportunidade para mostrar uma novidade no mercado, a rosa inglesa. A rosa inglesa, aqui nós temos uma rosa comum. Vocês estão vendo um botão característico, um botão com um formato típico das roseiras. Aliás, essa variedade até tem a borda da pétala dobradinha, né? Criando um charme todo especial. Só que aqui, se vocês repararem, olhem só. Aqui nós temos uma rosa. Vamos ver se o nosso câmera consegue pegar os detalhes. Enquanto a rosa comum, ela tem um número X de pétalas, a rosa inglesa, ela possui mais de 100 pétalas, formando praticamente um pompom de rosa. Gostaram da novidade? Olha só, gente, que rosa linda, ó. Tô colocando uma ao lado da outra para o nosso câmera pegar os detalhes para vocês. Eu sei que vocês adoram ver os detalhes, né? Linda, né? Paguei R$40,00 na Seasa de Campinas, essa rosa inglesa, ó. Essas outras rosas mais comuns, vocês encontram em toda a rede de Garden Center da Espanhol Plantas. A rosa inglesa é difícil achar, tá? Mas não é impossível, ela já tá à venda no mercado, tá? Alguns produtores de plantas ornamentais já estão produzindo a inglesa, que antigamente só era utilizada como flor de corte para buquê de noiva, especialmente, né? Voltando agora para as rosas. Morelo, como é que eu faço para cultivar uma rosa em casa? Primeiro passo é comprar a sua mudinha de rosa, né? Enquanto ela estiver com flor, tá? Enquanto ela estiver com flor, vocês podem curtir elas até em um ambiente interno, desde que fique num local bem iluminado. No momento que a floração acabar, no momento que as flores caírem, que ela começar a ficar meia tristinha, o ideal seria vocês passarem, transferir a rosa para um vaso maior, tá? Uma regrinha que eu gosto de utilizar, até para facilitar a vida de vocês, praticidade sem frescura, gente, ó. Um vaso de rosa triste, outro vaso de rosa triste. Para deixá-la feliz novamente, nós vamos pegar um vaso, ó. A roseira miniatura, nós vamos transferir ela para um vaso com, no mínimo, tá? O dobro do tamanho do anterior, ó. Ele é até um pouquinho maior, tá? Não tem problema, com no mínimo, né? Ó, vou plantar essa roseira aqui. Qual é a reação que vai acontecer? No momento que a roseira começar a enraizar, ela encontrar um novo espaço, um novo substrato para se desenvolver, ela vai sentir um estímulo maior para produzir novos brotos e novas flores. O mesmo vai acontecer com as roseiras de porte maior. Ó, estão vendo aqui, ó? Esse vaso aqui não é um vaso muito grande, tá? É um vaso com mais ou menos uns 30 centímetros de altura por uns quase 30 também de boca. Ó, não é um vaso muito grande. Cabe até no cantinho da sacada de um apartamento, tá? E vocês... Ah, gente! Essa rosa, olha só! Ela tá nesse vaso apertadinho. Imaginem ela crescendo, se desenvolvendo com mais espaço. Certeza absoluta que essa rosa vai ficar mais feliz, tá? Então, qual o passo agora para salvar ela? Escolher o tipo de vaso. Esse vaso maior para as rosas de porte maior. Esse vaso menor para as rosas de porte menor. Antes de iniciar esse plantio, vocês precisam se certificar que o vaso tem os furos para escoar o excesso de água. Quanto maior a quantidade de furos, melhor. Sabe aquele vaso com um furinho só? Meu Deus, se aquele furinho entupir... Se um furinho entupir, aí a planta vai morrer afogada, literalmente, né? Então, sempre confiram se tem um furo a mais. Se possível, peçam na floricultura. Eles geralmente têm furadeira para fazer furos extras, caso o vaso tenha um furo só. Ah, Morelo, mas isso aí, todo vaso não tem furo? Não tem, não. Olha isso aqui, ó. Tem vasos que eles vêm sem furo. Você precisa furar, porque tem vasos que são utilizados como cachepô. Aliás, esses vasos muito baixos... Olha só a diferença, gente, ó. Um baixo e um mais altinho. Para rosas, dêem a preferência de cultivar em vasos um pouquinho mais alto, tá? Porque a roseira, ela tem uma raiz mais profunda, tá? Quanto mais alto o vaso para rosa, melhor. Vasos muito baixos, estilo bacia, a rosa não gosta, não. No início, ela até pode se desenvolver, essa mini rosa, ó. Mas depois de velha, ela não vai gostar desse tipo de vaso, tá? Peguei o meu vaso. Tem furo? Tem. Agora vamos pegar a camadinha de drenagem. Aqui eu tenho a argila expandida. Murilo, eu não tenho argila expandida aí na minha cidade. Não tem argila expandida onde eu moro. Gente, no lugar da argila expandida, aqui eu tenho argila expandida. Pode utilizar brita de construção, caco de telha, tijolo quebrado, pedrisco, qualquer material que sirva como um dreno. O que é o dreno? Essa camada aqui no fundo, ela vai evitar que os furos não fiquem fechados. A água vai se acomodar, vai se reservar aqui no fundo e com isso ela tem tempo de escoar tranquilamente. E essa manta de drenagem, olha só, né, chamada de manta de drenagem, bidim, pode também ser substituída por TNT, filtro de exaustor, é manta sintética. Não pode utilizar tecidos à base de algodão ou material que apodreça, porque se isso aqui apodrecer no fundo do vaso, vai entupir novamente o dreno. E por que que entope? Ó, essa manta de drenagem, ela é colocada por cima da camada de drenagem e essa manta de drenagem, ela é colocada para evitar que a terra, o substrato, entre no meio do dreno e faça com que os furos de drenagem acabem fechando, literalmente, né, a água para de escoar. E as raízes também, ela evita que as raízes deem uma bagunçada no sistema de drenagem, tá bom? Por que que eu tô falando tanto de drenagem nesse vídeo? Roseira odeia, rosa abomina terra que fica com água empoçada, hein? A água tem que escoar. Se empoçar a água, a rosa fica doente e ela vai para o céu das plantas, como eu sempre brinco, tá bom? Então, cuidado aí. Coloquei aí a camada de drenagem, o meu vasinho, agora eu vou pegar substrato, terra vegetal, você pode preparar a sua terra aí em casa, aqui no canal da Espanhol Plantas tem várias receitinhas de substrato, de terra para vocês cultivarem suas plantas. Coloquei a terra até a metade do vaso, vou pegar a minha roseira triste, ó, dou uma batidinha, saiu o torrão. Nossa, olha só, gente, que triste, tadinha, tá? Com as pontas do dedo, ó, eu dou uma leve destorroada, leve, leve destorroada, tá? Ó, isso estimula o desenvolvimento de novas raízes, tá? Ó, uma leve destorroada, tá vendo? Agora eu encaixo essa muda no novo vaso, preencho novamente com a terra, ó, ou substrato. Deixo uns dois dedos abaixo da borda do vaso, tá? Muito importante não colocar a terra até em cima, senão na hora de molhar ele transborda e faz uma maior sujeira aí na sua casa. Como o vaso é pequeno, eu consigo dar aqui, ó, uma batidinha, ó. E com a ponta dos dedos, ó, olha só a minha mão, que delícia, hein? Gente, adoro isso. Com a ponta dos dedos, vocês vão apertar. É o maior carinho que vocês podem fazer com a planta de vocês na hora do plantio, é a apertadinha. É, olha só, com essa apertadinha, vocês estão firmando a planta. Ela ficando bem firme na terra de plantio, no substrato, ela consegue enraizar. Muda solta, muda bamba, não consegue enraizar direito e às vezes até morre, hein, gente? Ó, compactei, firmei a planta, dou mais uma batidinha, tá? E agora, antes de molhar, eu vou adubar. Por que eu não adubei na hora do plantio? Porque eu queria falar isso à parte, tá? Fiz esse plantio e agora chegou a hora de colocar algum tipo de fertilizante na nossa rosa. Deixa eu tirar aqui o nosso substrato aqui de cima. Quais são os adubos que vocês podem utilizar nas roseiras? Aqui eu tenho farinha de ossos, tá? Aqui eu tenho... opa, deixa eu pegar aqui. Tem o fertilizante florada da Iorim. Eu tenho aqui o Forte Flores. O Forte aqui tá tampado, pessoal, que eu andei usando ele esses dias. E eu esqueci de tirar aqui a etiqueta, porque quando eu faço os vídeos para o Ed Caso Vivo Verde na Rede Globo, eu não posso mostrar marca, né? Aqui no YouTube eu posso mostrar marca pra todo mundo. E lá eu não posso. Então, por isso que tá tampado aqui o Forte. Mas é Forte Flores, tá? Eu tenho Forte Flores. E eu tenho essa novidade aqui no mercado. Olha só que legal. Antigamente a gente tinha a opção de adubos específicos para flores sintéticos produzidos pela indústria. É um adubo químico. E agora nós temos, olha só, uma linha para flores orgânica. Olha só que bacana. Legal, né? Então, para você que procura produtos orgânicos alternativas, como um adubo é específico para flores, olha só que legal. Agora já tem no mercado, tá? Vou pegar aqui o nosso adubo. Opa! Vou utilizar um adubo orgânico natural, que é a farinha de ossos. Farinha de ossos não é um adubo muito perfumado, né? Ela tem um cheirinho não muito agradável. Vou pegar aqui, olha, meia colher de sobremesa. Meia colher de sobremesa de farinha de osso. Olha, meia colher de sobremesa. Vou espalhar aqui na superfície do vaso. E com a própria colher, eu vou misturar aqui a farinha de osso agora no substrato do plantio, tá? Vocês podem colocar uma vez por mês o adubo orgânico na roseira de vocês. E o adubo sintético, vocês podem colocar até a cada 15 dias, tá bom? Orgânico e sintético, tá? Ó, misturei bem, bem misturadinho. Agora eu vou pegar o meu regador. Vou molhar generosamente. Primeira regra, é muito importante caprichar, tá? Até a água sair pelo furo da drenagem. Ó, molhei bem. Pronto, a minha roseira está plantada, a água já está saindo pelos furos de drenagem. Olha só que legal, sinal de que o dreno tá funcionando. E para finalizar esse vídeo, eu vou dar uma dica importantíssima. Prestem atenção. Cadê a minha tesoura? Ah, tá aqui. Eu vou pegar uma tesoura de poda. Para roseiras mini rosas, essa tesoura aqui, ó, é maravilhosa, essa tesourinha aqui de acabamento. E para rosas maiores, mais grossas, eu utilizo a tesoura de poda tradicional, ó. Vamos ver se o nosso câmera pega aí as duas. Gente, essa tesourinha aqui, ó, da Trap, meu, eu amo ela. Ela serve para tudo, para colher erva, para colher fruta, para podar plantas mais herbáceas ou com galinho mais fino. E tesourinha maravilhosa, essa tesoura aqui, ó, gente, ó, muito boa. A Trap nem mandou de presente para nós, então eu comprei ela. Ô, Trap, fica aí a dica, hein? Manda umas ferramentas aí para nós mostrarmos nos vídeos aqui, ó. Ô, tesourinha boa. Essa aqui já não sei a marca, tá? Cuidado com essas tesouras de poda aqui, que tem umas que a molinha pula para fora e depois não encontra mais a molinha para venda, dependendo do modelo da tesoura, e você tem que jogar a tesoura no lixo, tá? É, vou pegar minha tesoura. Preste atenção, hein? Eu vou podar metade da roseira. É, metade. Roseira após esse plantio, principalmente a roseira que está feia, a mini rosa, vocês vão podar ela pela metade. Assim, ela vai conseguir se rejuvenescer. Ela vai trocar a ramagem. Olha só, vamos ver se o câmera consegue pegar. Tá vendo aqui, câmera? Ó. Aqui eu tenho um olhinho, uma gema, ó. Eu vou cortar acima da gema, ó. O corte sempre inclinadinho para a água não acumular na parte de cima do galho, tá? Sempre chanfrado, ó. Ó, vou cortar aqui. Corta aqui. Pronto, roseira podada. Ah, gente, olha só que legal o antes e o depois. Olhem o milagre da transformação. Após a poda, a rosa, ela se renova. Olha a quantidade de brotos, de folhas aqui que estão surgindo na roseira. Olhem só. Importantíssimo vocês podarem a rosa, tá? Deixa até deixar ela aqui quietinha para o câmera pegar detalhes aqui, né? Ó, olha só que linda que ela ficou. Importante podar, hein? Terminou de florescer a mini rosa, vocês podem reduzir ela pela metade a altura dela para se renovar. Essa mesma dica de plantio, vocês podem fazer com as rosas de porte maior, as rosas arbustivas, as rosas de corte, tá bom? Só a trepadeira aqui não, né? Mas olha só, mesma dica, só que essa aqui vocês não precisam reduzir pela metade. Essa aqui vocês podem reduzir em média mais ou menos um terço. Divide a estaca da rosa em três partes e tira uma, tá? Sempre, se possível, acima de um olhinho, tá bom? Gente, muito importante fazer a poda, hein? Muito importante mesmo e com isso vocês vão garantir que a sua roseira volte a florescer, volte a ficar bonita e repleta de flores. Para finalizar, rosa quer no mínimo seis horas diárias de sol, hein? Pelo menos durante toda manhã ou toda tarde, garanta pelo menos um período de sol para a sua roseira. Substrato úmido não pode exagerar na água, ele começou a secar, vocês molham, tá? Mas sem exagero, molhar sempre até a água sair pelo furo de drenagem. Em média, duas, três vezes por semana, dependendo do clima e da região. Dia sim, dia não, ou a cada dois dias ou a cada três dias, você com o seu dedômetro, você vai sentir a umidade do substrato e verificar se está precisando de água ou não. Não exagera, deixa começar a secar levemente para depois molhar. Uma vez por semana, aplica um adubo orgânico ou a cada 15 dias um pouquinho de adubo sintético nas suas roseiras que elas vão adorar. E com isso, vocês vão ter rosas maravilhosas. Gostaram da dica? Não esqueçam de dar o joinha aí como uma forma de incentivo para produzirmos cada vez mais conteúdos legais para vocês. E toda quarta-feira, às 19h30, eu estou lá no Instagram da Espanhol Plantas, respondendo as dúvidas de vocês ao vivo. É isso aí, beijo e abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!